Um mistério em Patinga, um homem foi morto a tiros em uma escadaria no bairro Betânia. Foram três tiros contra a vítima que ainda não foi identificada. Moradores disseram que a pessoa que não é conhecida na região, como ela foi parar lá? O crime foi registrado no início da tarde dessa quinta-feira e movimentou o Morro São Francisco, região do bairro Betânia, em Patinga. Segundo a Polícia Militar, a vítima é um jovem ainda sem identificação. Nós estamos a diligenciar, já temos algumas informações de possível autoria. A vítima ainda não foi identificada. Estamos já tentando levantar quem seria a vítima e também a motivação. Então, assim, bem no início ainda, né? A PM suspeita que o autor do homicídio seja residente do bairro onde aconteceu o crime. São informações que o suspeito seria daqui, da Saigon, mas também que frequentaria aí um outro bairro aqui da cidade. E as nossas diligências estão sendo focadas nessas duas localidades. A vítima seguia aqui por essa escadaria no bairro Betânia, em Patinga, quando foi atingida por três disparos. Foram oito perfurações na região da cabeça, tórax e também pescoço. A polícia está em busca de pistas que possam esclarecer o crime. Quem puder ajudar com alguma informação, o contato é feito pelo 190 e totalmente sigiloso. Com certeza a participação da sociedade muito nos favorece nesse sentido, identificar quem seria essa vítima, o autor, motivação. Então contamos aí com a participação da sociedade.